Estamos encerrando agora os Jogos Escolares da região Sul e Sudeste. Quero aqui agradecer primeiramente a Deus por estar protegendo esses atletas, estando aí na vinda como agora na inda para as suas cidades, a todos os 16 municípios que participaram, que vieram, e claro a toda a nossa equipe, todos os secretários que se empenharam. É através da Secretaria de Esporte, mas não foi só a Secretaria de Esporte, envolveu todas as secretarias. Quero agradecer em nome de cada secretário, todos os colaboradores. Então, o pessoal da Secretaria de Obras, que não mediu esforço para fazer toda a infraestrutura, o pessoal da Secretaria de Educação, através da nossa secretária Vânia, que trabalhou incansavelmente na cozinha, porque foram mais de cerca de 900 pessoas tomando café, almoço e janta. Então, foi um movimento bem grande e elas vestiram a camisa, fizeram aí todo mundo ser satisfeito do nosso município. Então, quero agradecer imensamente a eles, a todas as meninas que vieram aqui e fizeram essa alimentação. E agradecer, é claro, a nossa equipe toda, os demais das secretarias, que também nós solicitamos e vieram. Então, a todos os que tiveram presente, todos os colaboradores que tiveram presente aqui, quer seja um dia ou todos os dias, mas que ajudaram. Então, o nosso agradecimento. Eu falo sempre que ninguém faz nada sozinho, é uma equipe, é um conjunto. E hoje, encerramos esses seis dias de muito trabalho, de muita dedicação, mas satisfeito com o sentimento de dever cumprido, né? Todos os municípios indo embora, agradecendo pela estadia aqui no nosso município. E a gente percebe também que a própria população abraçou esses jogos, indo participar, assistindo e torcendo também. Sim, vamos agradecer a toda a população de Alto Garças também, que esteve presente. Nós tivemos aí jogos nas três quadras e a população foi assistir, foi torcer. Infelizmente, não tivemos nossos times nas finais, mas jogaram, participaram, as famílias apoiaram. E eu acho que é isso, esporte é vida, precisamos incentivar. Eu acho que aqui é um motivo aí para que os nossos adolescentes venham participar. Nós temos aí as escolinhas de futebol, de basquete, de vôlei, temos aí um handball. Olha, é tão bonito o jogo de handball, né? Então, precisamos incentivar os nossos adolescentes, as nossas crianças e os adolescentes, para que venham participar, para que nós possamos participar desses jogos escolares. Então, vamos lá.